Eu vim pro samba, eu vim sambar Eu vim pro samba, eu vim sambar Com meu amor Curió bebeu a água Mas ainda tem coco, mel de engenho Com cachaça e alegria Um pouco, morena que tá sambando Deixa ninguém sambar Meu amor, tá perguntando Se o samba é pras moças Se o samba é de moça só Se o samba é de moça Se o samba é de moça só Se o samba é de moça E cadê, 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 Me dá um chameu, cada um bigada É um desastro cê, meu amor na roda Me dá um chameu, cada um bigada É um desastro cê, vou de lá Vou de lá, vou de lá Dona da casa, eu vim lá de cima sambar Eu só vou embora quando o meu amor mandar Encandei, encandei, encandei O meu amor tá perguntando Como coisa que eu soubesse E de lá eu vim, se lá eu estivesse Meu amor na roda Me dá um chameu, cada um bigada É um desastro cê, meu amor na roda Me dá um chameu, cada um bigada É um desastro cê, vou de lá Vou de lá, vou de lá Dona da casa, eu vim lá de cima sambar Eu só vou embora quando o meu amor mandar Encandei, encandei O encandei, encandei Vamos pro baile Faz um dom maior aí depois, viu?